Gente, bem-vindos a parte 3 de Garten of Bamba 7, velho. No último vídeo a gente acabou enfrentando a Bambaleira, correndo do Beaster Jiggly, vendo a morte dele. E agora, praticamente, a gente vai avançar aqui nessa porta secreta. Estamos com a coleira do Jubujosh e bora ver como que isso vai terminar. Então, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, Garten of Bamba, FNAF, Jogos de Torre Geral e muito mais, se inscreve. Esse link eu posso assistir os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não se inscreve, se ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? E Garten of Bamba tá tendo um atrás do outro, velho. Se esse jogo não terminar nesse vídeo, com certeza, assim que terminar esse vídeo, que você terminar assistindo esse vídeo, corre no canal que já vai ter a parte 4, que talvez seja a final. Ok, mens, bora continuar, mas antes deixa eu dar um golito aqui no meu cafezito. Bora lá. Nossa, tá quentinho, velho. Eu adoro café, mano. Ainda mais sem açúcar. Vamos. Hello? What? Que susto, velho. Eu pensei que era da merda. Caramba, será que isso daqui é um puzzle, velho? Provavelmente não é pra ser, mas... Hoje o meu jogo minimizou do nada, velho. Ué? Tem uma tela de computador aqui, só que ela tá desligada, é como se tivesse desligada a energia dela. Tem a estátua aqui do cirúrgion. Caramba, pra onde que eu vou, velho? Tem um lugar pra subir aqui, mano. Será que é aqui, velho? Provavelmente, provavelmente. Aqui mesmo. Peguei, ok. Da hora, velho. Pelo menos a gente consegue entrar nos lugares agora. Abrir aqui. O drone está muito longe. Ok, calma aí, senhor. Eu vou chamar o dronezito. Mano, eu amei essa parte de você controlar o drone, velho. É difícil? É. Mas também é legal, velho. Cadê? Pra cá. E... Plane! Caramba, velho. Eu sou o melhor controlador de drone do mundo. Vamos, calma. Foi. Beleza, abriu a porta. Vamos. Ok, cafezito. Bora. Hello? Caramba, parece que tinha gente aqui dentro, amens. Caramba, chegamos na parte da cela. Pai, é você? Ouça. Você precisa sair daqui. Aqui você não é o caçador de recompensas, você é a caça. Que? Quem que é, velho? Hello? Vou entrar aqui dentro. Só do de mim, amens. Não dá pra entrar. Eu pensei que eu ia entrar e ficar preso, velho. Caramba, velho. Ele pensou que era o pai dele, mano. Na moral, ele pensou... Mano, o xerife Toadster é o pai dos alienígenas. O que que tá rolando aqui, velho? Outro puzzle. Puzzle da memória, esse pá. Pronto. Eu acho que foi Bamba, Bamba. Calma. Nossa, e por último foi... Foi isso daqui. Ah, é jogo da memória. Eu sou horrível nisso, mens. Será que tem que apertar de novo? Calma. Flynn. Caracol. Bamba. Flynn. Caracol. Bamba. Ok. Vamos. Mas eu amo o jogo da memória, cara. Mas eu sempre esqueço essas paradas. Mano, como que você queria que eu acertasse isso, man? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Mano, mano, tá muito escuro. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ai. Calma. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Será que abriu algum lugar que eu tô fazendo? Legal. Legal. Com certeza deve ter abrido alguma porta que eu não... Mano, que agonia, velho. Mano, primeiro que você não enxerga nada, porque tá muito escuro. Você só fica com a luz verde da coleira do Jumbo. Mano, que loucura, velho. Que loucura, velho. Tomar um cafezito. Pra quem falou que não deixava o jogo tenso... Aí, ó. Tá aí, ó. Calma. Calma, calma, calma. Vem cá, bebê, gosma. Vamos. Aperta, 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 aperta. Calma. Esse bicho, velho. Ai. Ai, eu tô perdido. Vem cá. Calma. Será que eu apertei aqui, velho? Tô mostrando. Calma. Deve ter outro botão, velho. Em algum lugar. Calma. Calma, corre. Mas tá faltando um botão, velho. Aonde que tá o último? Cadê o último botão, man? Cadê o último botão, man? Ali, 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 ali. Ali abriu, ali, ali abriu, ali abriu, ali abriu, ali abriu. Calma, calma, bebê, gosma. Calma aí, senhor. Eu não quero servir de papinha pra você, cara. Por favor, 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 por favor. Corre. Caramba, velho. Que loucura foi isso, velho. Ok. Agora o jogo da memória é maior. Ready? Ok. Bora. Tô pronto. Flynn. Boncelia. Flynn. Boncelia. Flynn. Opa. Flynn. Boncelia. Flynn. Boncelia. Ok. O primeiro foi de boa. Mas o pior, velho, é que ele sempre vai acabar trolando a gente pra gente se ferrar, tá ligado? Bamba. Flynn. Opila. Jumbo. Bamba. Flynn. Opila. Jumbo. Próximo. Apertar de novo. Calma. Acho que agora é o último. Acho que agora é o que buga, né? Opila. Bamba. Caracol. Bamba. Opila. Bamba. Caracolzito. Bamba. Boa. Eu acho que foi, né? Meu Deus, velho. Olha a porta abrindo, cara. Parece o mausoléu, tá ligado? Casas antigas. Ok. Tem um cartão aqui em cima. Peguei o cartãozito. Só bora, mens. Hello? Toma um cafezinho enquanto... Não, calma. Tá escuro. Não sei se eu subo. Dá pra ir pra baixo também, que tinha uma porta aqui, né? Nossa, a porta não abre. Ok. Deixa eu tomar um cafezinho. Aproveita que tá quente. Aproveita aqui e eu não vou morrer. Bora. Map Center. Ah, a gente vai ter que usar o drone aqui. Ok. O que que é isso aqui? Carregando o mapa. Carregamento completo. O que que é isso, velho? Meu Deus, cara. Olha esse puzzle, velho. Se a gente errar, a gente morre. Calma. Calma, 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 calma. Meu Deus. E esse puzzle, velho? Com certeza a gente tem que passar aqui. E ali, tá a sequência das coisas que a gente tem que fazer. Ok. Primeiro é 3, depois é 1, depois é 3, depois é 1. Calma. Eu esqueci. Meu Deus, eu tenho amnésia! 3. 1. 3. Meu Deus. O que acontece? Tem que apertar de novo. Calma. Enquanto tá carregando, eu vou olhar de novo, velho. Calma. Vamos olhar de novo. Calma aí. Eu esqueci, velho. Deu um branco. Vou ter que tirar uma foto, mano. Certeza. Nossa, esse drone cada vez fica mais fácil de controlar ele, velho. Meu Deus, voltou pro começo! Só foi eu falar que tava fácil de controlar mesmo. What the fuck? Calma aí. Acho que é quando ele bate no chão que ele reinicia, né? Calma, não reinicia não. Pelo amor de Deus. Para, drone! Olha lá, tá assim. Eu vou tirar uma foto, porque aí fica muito mais fácil da gente fazer, tá ligado? Calma, eu vou tirar uma fotita aqui. Fotita tirada. Vamos lá. Deixa eu abrir a fotita aqui agora. Pra ficar mais fácil pra gente passar, velho. Ó. Ah, quando a gente erra, muda a sequência, velho. Ok. Um. Mano, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada, Mendes. Porque eu segui a sequência, mano. Tava certo. Calma aí, eu vou pegar de novo. Calma. Vou ter que pegar o drone de novo, né? Cadê o drone? Tá aqui. Ok. Porque cada vez que a gente erra, Mendes, a sequência, ela praticamente dá uma mudada, tá ligado? Então a gente tem que pegar de novo a sequência. Mapa centro. Nossa, agora é impossível errar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Colocaram a sequência mais fácil do mundo. Até uma batata conseguiria essa sequência. Ó, quatro vezes pro lado. Quatro vezes no três. E depois vai pro lado. Ok. Esse vai ser fácil, velho. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Eu não sei como que eu tô errando assim, velho. Tem alguma coisa errada acontecendo, cara. Eu acho que a sequência tá indo completamente errada, tá ligado? Calma aí. Eu acho que eu tô fazendo errado, velho. Calma. Eu tô achando que essa parte do mapa aqui, ó, do lado direito, é do outro lado, né? Ó, agora sim é ali, tá ligado? Agora sim eu acho que é aqui. Vamos ver. É isso mesmo. É isso mesmo, velho. Então, do lado esquerdo de lá é o lado direito daqui. Então é isso que a gente tem que ver. Calma, deixa eu dar uma olhada lá de novo. Vamos lá. Sobe aqui. Para aqui. Agora, do outro lado... Ó, vou até tirar uma foto pra não esquecer, velho. Tem que tirar fotita, velho. Sem fotita a gente não tem mais memória, não. A gente tá velho. Calma. Tá velho. Ó, dois aqui. Um. Dois. Agora vai pro outro lado. Três. Eu tô achando que a sequência muda até quando a gente pisa, velho. Porque não é possível, cara. Como que a gente tá errando assim, mano? Não faz sentido, cara. Não faz nenhum sentido isso, cara. A gente precisa acertar tudo pra abrir a porta, né? Não tá fazendo sentido isso pra mim, velho. Calma. Ok, foi. Próximo puzzle. Aperta o botãozito. Ok. O que eu tinha feito errado, velho, é que eu tava seguindo a sequência por cima. Mas tem que seguir por baixo, tá ligado? Essa que é a sequência. Bora. Cadê o dronezito? Deve tá por aqui. Vamos lá. Mano, agora tem muito mais sequência, velho. Deixa eu levar lá o drone. Calma. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu tava errando, velho. Deixa eu entrar aqui. Ai. Bati, velho. Eu bati, velho. Eu não tenho carteira de motorista de drones. Poderia ter, mas... Não tenho. Meu Deus. Calma. Mano, é difícil esse puzzle, velho. Ó, simplesmente eu segui a parada... Por cima, velho. Mas a gente tem que seguir por baixo. É assim, tá vendo? É como a gente tá vendo aqui mesmo. É por baixo, velho. Tirar uma fotita aqui. Fotita tirada. E agora dá pra gente fazer, velho. Ó, simplesmente começa com aqui. Daí vem pra cá. Dois no meio. Aqui. Aqui. E aqui. Ok. Passamos, velho. Passamos. Tem mais um ainda, mens. What the fuck? Tem mais um puzzle. Calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Calma. Cadê o dronezito? Tá vindo. Último, velho. Último pra abrir a portita, velho. Último pra abrir a portita. Cadê o buraco? Tá ali. Calma. Ele já tá ficando bom no dronezito. Ó, se liga. Meu Deus. Calma, calma. Ai, meu Deus. Eu vou bater, vou bater, vou bater, vou bater. Vou bater. Parece que eu tô bêbado, velho, dirigindo isso daqui. Parece que eu tô bêbado. Tirei foto. Mas o último não mostra. Por que o último não mostra? Deu certo. Pelo menos conseguimos. Bora. Todos os puzzles feitos, senhor. Abre aqui. Caramba, será que tá no final, velho? Eu acho que deve estar perto do final, velho. Porque não é possível. Deve estar muito perto do final. Ou... Hello? Jumbo? Caramba, eu consigo ver a cidade inteira daqui. Porque tem geleia aqui, velho. Geleia, meleca, sei lá o que é isso daqui. Nossa, mais uma parada pra gente traduzir. Bora. Bora, 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 bora. Porque agora, praticamente, quando a gente tá traduzindo as coisas, a gente tá descobrindo mais sobre o jogo, tá ligado? Isso tá muito legal, mano. Eles tão fazendo certinho agora, velho. Não tá aquela parada que ficava enrolação. A criança macaco. Praticamente, acho que ele tá falando do jumbo, né? Por decisão da administração, o caso 12G foi apresentado às crianças e os resultados superaram a expectativa. Sendo a primeira vez que o caso 12G aprende com seu pacote de subcasos, a introdução inicial foi inesperadamente estressante para o caso 12G. Procurava o isolamento sempre que podia, o que geralmente era ou procuraria WM. Seu atual cuidador principal e classe professor do dia, para conforto. Já faz algumas horas que o caso 12G finalmente começou a não evitar as outras crianças. Sua fala incompreensível sempre fazia as crianças rirem, o que o caso 12G foi condicionado a aceitar como um sinal de passividade no final do dia. O caso 12G estava em plena interação com as outras crianças. A velocidade com que o caso 12G se adaptou às crianças pode ser considerada fantástica. Caso o 12G estará presente no jardim de infância em todos os dias de funcionamento. O caso foi apresentado. Ok, ele está falando praticamente aqui do Jumbo Josh e que simplesmente o Jumbo Josh era uma criança, era um monstro que ele não conseguia ficar no meio das crianças. Ele não conseguia sexualizar, tá ligado? Tá, e o que eu tenho que fazer aqui, mano? Era para ele estar aqui? Não sei, eu acho que era, né? Eu acho que era para ele estar aqui em algum lugar, velho. Ok. Oh, peguei algum soro aqui. Volte para o cirúrgian com extra, com essa amostra. Será que eu não consigo pular daqui de cima, não? Vou ter que ir pela escada, né? Não, mas não dá para ir por aqui, velho. Está trancada, parada, eu vou por onde? Vai ser por aqui, obviamente, né? Uhul! Deu certo. Bora. Só voltar com o cirúrgian com a amostra do Jumbo Josh e simplesmente tudo será resolvido, mens. Finalmente usaremos o Jumbo Josh por uma finalidade melhor, velho. Finalmente ele lutará com a gente. Ok, você ainda está inteiro. Isso deve significar que você não encontrou. Mas espera, o que você tem aí? Isso é uma amostra de Vanion? Ele deve ter se machucado ao tentar fugir da escuridão. Isso é ainda melhor do que encontrá-lo. Podemos usar isso a fim de atraí-lo para onde quisermos. Venha comigo. Detesto usar o meu conhecimento supremo sobre Jivanio contra a minha própria espécie. Mas o que é? Olha, mano, as costas dele costuradas. Depois que a instituição abandonou toda a onda anterior das criaturas e largou todos nós em andares inferiores, eu inclusive viram que eu podia servir para outra coisa. Eu tinha quatro braços equipados com ferramentas importantes e nunca me cansava ou ficava com fome. A instituição me recrutou para participar de praticamente todas as facetas de suas operações. Então, praticamente, o cirúrgia é um personagem que faz tudo, tá ligado? Ele que cuida de toda a fábrica. Uma das criaturas que estava sobre a minha responsabilidade era o jogo de Josh. Digamos que conseguimos criar uma criatura que se comporta mais como um gorila adulto do que como um gorila adulto de verdade. Tem sentido isso? Ele é curioso e territorialista. Quando ele sentir a presença de outro gorila, ele virá. Essa amostra será o cheiro de uma espécime totalmente diferente com algumas justes. Está vendo aonde quero chegar? Sim, senhor. E mais preparei uma engenhoca que também pode nos ajudar com isso. O senhor Dadado não suspeitará de nada. Essa é a chance de ouro. Mas não lembro dessa parte, velho. Estamos aqui fazendo histórias e alguns de nós só querem saber de ir para a praia. Aff. Fale com o cirúrgico quando estiver pronto para executar o plano. Caramba. Olha isso, velho. Caramba, velho. Olha o cirúrgico trabalhando, velho. Isso é muito da hora, velho. Tudo bem. Eu coloquei nesse cetro a versão modificada de amostra que você tinha. É tão potente que até a rainha pode sentir o cheiro lá de cima. Se ela ainda for capaz de sentir o cheiro. Eu acho que ela está morta, né, senhor? Pronto, prepare-se. Não sei como isso vai ser. Vamos ficar aqui dentro, né? Dadado, você ganhou. O cetro é seu. Cadê ele, velho? Talvez tenha sido óbvio demais. Uou! Até onde me lembro, amigo. Não prendem uns aos outros. Você tem todo o dinheiro de ficar com raiva de nós. Eu também ficaria. Mas você precisa entender que nos forçaram a fazer o que fizemos. Veja o que realmente aconteceu. Nosso plano falhou. E todos vocês eram convertos demais para enfrentar a punição. Caramba, eles prenderam-se, já dava. Então você escolhe o caminho mais fácil e me fez pagar sozinho por nós todos? Nada que você diga ou faça será suficiente para compensar todas as noites frias que passei dentro daquele mar súbito, no caso, a cela, né? Não consigo descrever como é bom ver você se encolhendo de medo de mim. Destrua seu antigo eu antes que eu destrua você. Antes que ele destrua você. Não é isso que você costumava nos dizer? E funcionou. Você nos deu esperança quando havíamos perdido tudo. Você nos deu razão para lutar. Agora preciso que você faça o contrário. Destrua seu novo você. Ele tem uma visão amarga da vida que nunca teria nos levado tão longe. Ao você voltarem uns contra os outros, eles ganham. Você sempre foi cheio de lábia, cirúrgion, mas não vai funcionar comigo. Ok. Sei que você tem uma armadilha preparada em algum lugar. Você acha que eu não conheço você e todos os seus truques? Caramba, agora a parada vai ficar louca. Quer saber, seja qual foi a armadilha. Meu exército cuidará de você. De qualquer modo. Caramba, a última parte do cetro, velho. Caramba, a última parte do cetro. Eu sabia. O Giovanni será derramado. Ele tá voando, mano. Quer dizer, suas últimas palavras antes que eu mande meu exército devorá-lo. Entre na caixa. Acho que é essa, né? Ah, ele tá preso lá em cima. Uou! Ele tá preso, tá vendo? Tem uma parada ali prendendo ele, ó. Caramba! Uou! Tá todo mundo aqui, menz! O pau vai comer, velho. Oh! Oh! O que eu tenho que fazer? Nossa! O Jumbo Josh tá sentando a porrada em todo mundo, velho. Vamos lá, Jumbo! Nossa! O Jumbo Josh é muito forte, velho. Olha isso, mano! Ele tá vencendo sozinho, o exército! Meu Deus! Vamos lá, Jumbo! Você consegue! Nice! Talvez possamos negociar. Negociar é o caramba, cara! Toma! Toma! Você acha que é assim a parada, velho? Você acha que é fácil? Toma! 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 É só soco na cara, na beissola, velho! Isso aí, Jumbo! Nice, Jumbo! O Cetro! Não, não coma! É que o Jumbo, querendo ou não, ele é burro, né, velho? Então, ele comeu o Cetro pensando que era um doce. Ferrou. Com certeza vai dar merda. Com certeza vai dar merda. Você acha que seria fácil, assim, chamar o Jumbo, matar todo mundo e simplesmente... Vai dar merda. Ok, estamos numa maca. Olha o cirúrgão. Ok. Ah, que bom que você está acordado. O plano funcionou, mas o Cetro foi destruído no processo. É melhor sim, se quer saber. Ninguém deveria ter tanto poder. Todos os que sofreram lavagem cerebral voltaram ao normal e os cadáveres dos malvados estão esparados pela rua. Não me lembro da última vez que não senti medo pela minha vida. Isso é bom para variar. Já passamos por muitas coisas. Você deveria descansar e quando acordar poderemos discutir o que faremos em seguida. Caramba, velho. Por que tem um personagem azul atrás do Bamba aqui, velho? Sei lá, isso está meio esquisito, hein, velho? Eu vou descansar onde eu deito aqui na maca? Caramba. Eu achei legal isso porque praticamente eles perceberam que simplesmente a história do Cetro, essas paradas, foi meio meme ter colocado, foi meio zoado eles ter colocado essa história do Cetro e tudo mais. Então eles preferiram eliminar o Cetro da história, tá ligado? E foi isso que eles fizeram, mano. E o jogo está muito melhor, velho. A história em si está dando para entender, tipo, não está aquela parada de bagunça. Os personagens estão conversando. Isso é muito legal. Oh. Ok. O que eu posso fazer aqui, velho? Hum, como é que parece que podemos descascar aquele desenho na parede? O que é aquilo? O desenho na parede parece que tem algo atrás dele. Estranho, eu deixarei isso para lá. Vocês dois deveriam descansar. É, Flin, eu também percebi, Flin, que tem uma parada atrás ali, hein? Meu Deus. Não acho que seja uma boa ideia. Quem sabe o que pode estar escondido ali? Deixa isso para lá. Eu não vou deixar para lá, cara. Você está maluco? Jamais brinque com o diabo. Oh. A gente descobriu um segredo. O Bamba não é o líder. O Bamba não é o líder da creche, velho. O Bamba não é o líder da creche, velho. Meu Deus. O líder da creche é esse bicho azul, velho. O Bamba, então, só fingia, velho. Ele roubou o lugar do bicho azul, velho. Meu Deus. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Eu achei legal. Porque, praticamente, teve começo da história, teve meio e teve fim. Isso eu achei muito legal. Eles souberam encaixar tudo em si. Conseguiram, tipo assim, fazer o jogo ficar bom. A única coisa que eu achei triste é que o jogo está bem curtinho. Mas, tipo assim, quem pegar para zerar, zerar 0 e meia hora sem se souber jogar, tá ligado? Então, é. O jogo está muito bom. Eles superaram. Eu acredito que eles melhoraram bastante depois da crítica. Eles fizeram muita coisa legal. O jogo tem muita coisa para ser melhorada ainda, obviamente. Mas, mano, o tanto que eles melhoraram o jogo, a história em si, quebraram o cetro para mostrar que a ideia do cetro foi ridícula. Então, eles quebraram o cetro para continuar a história de onde parou, tá ligado? E isso foi muito legal. Agora, eu espero que em Garden of Bamba 8 eles falem mais das crianças, falem mais do que aconteceu com as crianças. E isso vai ser muito legal, velho. Então, pessoal, esse é o fim de Garden of Bamba 7. Muito bom mesmo. Amei o jogo. Obrigado, Warfork Brothers, por ter prestado uma homenagem a mim, colocando minha voz em um personagem. Isso eu achei incrível. Eu achei muito legal. E é isso, mens. Muito obrigado por tudo. Se é novo no canal, se inscreve. Ative o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo se o turmino de carros que ele buga, entra todo dia, tem vídeo. Lembrando vocês, agora vai ter a parte completa do jogo. Quem quer assistir completo, daqui a pouco sai a versão completa com todos os vídeos em um só. E amanhã, hackeando, curiosidades e muito mais, porque tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente entrar. Tem que entrar em portas, tem que entrar na sala do cirúrgico. Tem muita coisa secreta, velho. Então, não perde que vai ser um vídeo mais insano que o outro. Então, é isso. Comenta o que acharam. Se vocês acharam que melhorou. Se vocês acharam que o jogo ficou bom. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu. Falou e foi. Falou e foi.